Pessoal, primeiramente, obrigado a todos. Obrigado aí, Luciano, pela oportunidade. O que eu vou passar aqui foi o treinamento que a gente fez lá em Brasília, né? Do Lapidano Diamantes. E algumas coisas aí que a gente tem colocado no dia a dia aí, junto com a equipe. E a primeira coisa que a gente tem que entender é isso aqui. Quais são as atividades geradoras de renda do nosso negócio? A gente já sabe, todo mundo sabe aí que é lista, convite, APN, acompanhamento, fechamento e venda. Essas são as atividades geradoras de renda do nosso negócio. Porém, se a gente quer ter venda, o nosso negócio, primeiramente, precisa partir de onde? De lista. Então, para ter venda, precisa ter lista, certo? Para ter fechamento, a gente também depende de quê? De lista. Então, a gente precisa ter lista para ter fechamento. A gente precisa de lista para ter acompanhamento. A gente precisa de lista para ter apresentação de negócio. A gente precisa de lista para ter convite, para fazer convite. E a gente precisa de lista para ter lista. Não é verdade? Então, pessoal, sem a lista, a gente não tem as atividades geradoras de renda desse negócio. Não tem, não tem como começar sem ter lista. E muitos falam assim, ah, minha lista acabou. Ah, as pessoas que eu já conheço, eu já falei para todo mundo. Ah, eu não tenho mais lista. E o que a gente deve fazer para ter novas listas? Alguém aqui sofre realmente com a falta de lista de prospecto? Eu tenho certeza que alguns de vocês sofrem, que eu também já sofri com lista, falta de lista. Ainda mais que eu vim de Minas Gerais para cá, para Goiás. Então, chega um certo ponto que a gente sofre um pouco mesmo com lista. Só que alguém aqui já pensou em ter uma nova lista infinita? Uma lista infinita? E como fazer isso? E como fazer uma lista infinita, Lourenço? Fazendo parceria com alguns estabelecimentos. Então, às vezes, a gente vai ter que sair realmente da zona de conforto. E fazendo parceria com alguns estabelecimentos? E quais estabelecimentos eu posso fazer isso? Quais estabelecimentos? Pare e pense agora, pessoal. Quero que vocês parem e pensam. Pensa aí em quantos estabelecimentos existem somente no seu bairro. Só no seu bairro. Para para pensar quantos estabelecimentos tem só no seu bairro. Começa a refletir aí. Supermercado, farmácia, barbearia. Para para analisar assim. Cara, quantos estabelecimentos existem só no meu bairro? Exemplo. Farmácia. Quantas farmácias devem existir somente aí no seu bairro onde você mora? Pessoal, não estou falando cidade. Na cidade, não. Eu estou falando no bairro. Supermercados. Quantos supermercados devem ter? Quantas academias, lojas, floriculturas, padarias, barbearia, boutiques, empórios. Para para pensar. É muito. Vocês vão se assustar com a quantidade que tem somente no seu bairro. Pensou? São muitos, né? E agora, o que fazer? E agora, o que eu vou fazer? Lourenço, pensa aí que tem muitos realmente, Carlos. Mas e aí, o que eu posso fazer? Que tal você explorar a mina de ouro que existe nestes estabelecimentos? Qual mina de ouro? A lista de clientes deles. Que agora serão as suas listas de prospectos. Imagine, pare para pensar. Quantas pessoas passam por dia só numa padaria? Quantas pessoas passam por dia somente numa barbearia? Quantas pessoas passam num posto de combustível? Gente, é muitas pessoas. É muitas pessoas. Porém, você não conhece. Porém, você fica assim, Pô, como eu vou fazer? Como eu vou pegar essas pessoas para ser meus prospectos? Para tudo isso acontecer, pessoal, para tudo isso dar certo, para ter sucesso nessas parcerias, precisamos seguir alguns passos. Precisamos seguir alguns passos. Não tem como. Eu não segui alguns passos. Igual tem uns 10 passos do CETA, aqui a gente precisa seguir alguns passos. A gente pode fazer de qualquer jeito. Então, quais são esses passos? O primeiro passo que eu determinei aqui é você definir, define o estabelecimento que você irá fazer a parceria. feito isso, monte uma cesta de produtos Rinodê de acordo com o público que frequenta aquele local. Então, peraí, determinei. Vou trabalhar com... Vou fazer parceria com uma barbearia. Adianta eu colocar shake na barbearia? Não vai ser atrativo. Não vai ser atrativo. Barbearia, vamos pôr a linha H-Man. A linha H-Man. Vou trabalhar com o público da... da academia. Então, peraí, vou fazer a linha bem-estar. Ah, vou trabalhar com a linha... Vou trabalhar com parceria com as boutique. As boutique mais chiques. Então, peraí, tem que fazer um kit específico para aquela boutique. Então, depois que você definiu o local, é muito importante você definir qual que é o público que frequenta aquele local. Certo? Então, vamos lá. Por exemplo, academia. Academia. Posso fazer uma parceria com a academia? Por exemplo, gente. A cesta que eu posso fazer lá. A gente tinha aquela bolsinha lá do Geocorpus. Que, inclusive, estava na promoção de R$19,00. De R$40,00 por R$19,00. E muita gente não soube aproveitar. Então, eu posso fazer um... Uma... Não uma cesta, né? Uma bolsa dessa daí. Da Rinode do Geocorpus. Com o quê? Um georredutor. Um Slim Marx. Um chá de limão. Um café verde. E um shake. De açaí, por exemplo. Igual eu coloquei aí na foto. Pessoal, a Janice, minha irmã, colocou uma bolsa dessa aí para ser sorteada. Para a gente pegar contato na academia. Pode dizer para vocês que deu briga para o povo. O povo queria preencher para ganhar em si de qualquer jeito. Deu briga. Em dois dias, deu mais de 300 nomes na lista dela. Todo mundo querendo concorrer. E olha aí, R$19,90. Mais o georredutor, R$29,00. E Slim Marx, R$139,00 preço de venda, né? O chá de limão. Então, pessoal, esse é um exemplo de uma cesta para a academia. Outro exemplo, farmácia. Fiz parceria com a farmácia. Usei também a bolsinha, né? Posso usar também a bolsinha do Geocorps. Posso colocar uma cesta. Exemplo. Esse aí é um exemplo. Ômega 3, 6 e 9. Óleo de prima. Colágeno. As vitaminas de A e Z para o homem e para a mulher. Então, é outro exemplo também. Para mim, atacar a lista de prospectos de farmácia. Outro exemplo. Floricultura. Colocamos lá em Pyre. Grace. Diolí. Geodental. Anticéptico. Bucal. Desodorante. O catálogo, né? Na cesta. Supermercado. Fiz parceria com o supermercado Canedão. Aqui em Senador Canedo. Fiz lá a cesta. Eu deixei lá o bloquinho. Vocês vão ver. Então, são exemplos, né? Barbearia, gente. Quantas barbearias que não existem aí no bairro de vocês. Agora está na moda. Os barbershop, né? Então, a linha H-Man. Também fiz parceria. As boutique. Nós temos lá o kit do Rebele. O perfume, o sabonete, que é muito bonito. A caixa. O Enigma. Nós temos aí também os pincéis, né? O tapetinho aí de lavar o pincel. Alguns produtos de maquiagem. Pessoal, boutique pode usar isso aí. Nós temos aí também empório, né? Empório patriarca. Fernanda fez aqui em Senador Canedo. Por exemplo, lá no empório, lá vende produto mais natural. Ela colocou lá a pasta de amendoim. O nosso café gourmet. Um energético. Água de coco. Então, no empório, colocou essa cesta aí. Mas, primeiro passo, então, eu defini qual que é o estabelecimento, qual que é o público, qual que é o tipo de cesta que eu vou trabalhar naquele estabelecimento. E o segundo passo? Qual que é o segundo passo? Como abordar o dono ou o gerente do estabelecimento? Isso é muito, mas muito importante. Para a parceria dar certo, pessoal. A gente tem que saber como abordar. Como falar com aquele gerente? Como falar com aquele dono? Não é de qualquer jeito. Não é com qualquer pessoa do estabelecimento. Então, o segundo passo é como abordar. Qual é a maneira correta da abordagem? Certo? Vamos lá. A forma errada. Se você chega no supermercado, por exemplo. Cheguei lá no supermercado, vi lá um atendente, vi lá um balconista, vi lá aquela pessoa que repõe as prateleiras, repositor. Chego nele, oi, tudo bem? Gostaria de falar com o gerente ou o proprietário. Ele se encontra? As possíveis respostas. Qual que é? O cara está ali, pôndo algo na prateleira, você vira para ele, eu queria falar com o gerente ou o proprietário. O cara já vai pensar na cabeça dele na hora. O que eu fiz de errado? O que aconteceu? Nossa, o que será que está acontecendo? Qual que é o problema? As possíveis respostas desse cara vai ser o seguinte. O que você gostaria de falar com ele? Só com ele mesmo? Não, é só mais tarde que ele está aí. Pode falar comigo, que eu repasso. Por quê, pessoal? Essas pessoas já são treinadas para falar esse tipo de coisa. Se alguém me procurar, eu não estou aqui não, eu só estou aqui mais tarde. O gerente já fala isso, os donos do estabelecimento já falam isso. Ó, problema, ó, estou correndo, viu? Então, essas pessoas já são treinadas para isso. Então, a gente tem que saber um jeito certo de abordar. E qual que é o jeito certo? Essa forma aí está errada. Qual que é o jeito correto, Lourenço? Primeira coisa, a forma correta, por exemplo, eu quis descobrir o... Lá no Canedão, por exemplo, eu não conheço. Só que eu liguei lá no estabelecimento e perguntei assim, qual que é o nome do gerente aí ou do dono? Perguntei desse jeito. Uma pessoa me atendeu, eu falei, Oi, tudo bem, eu sou o Lourenço. Eu queria saber o nome do gerente ou do dono aí, eu sou cliente aí há muito tempo, e eu gostaria de saber o nome deles. Aí o cara falou para mim, sim, Raoni. Ah, o nome dele é Raoni? É. Ah, legal. Então, pessoal, por que eu tenho que saber o nome da pessoa antes? Porque se você chegar lá perguntando assim, ó, qual que é o nome do gerente aqui mesmo? Vai ser mais difícil. Então, você sabendo o nome dele antes de ir, é mais fácil. Se você chegar no estabelecimento e já falar no nome do gerente ou do dono, você terá muito mais abertura. Então, por exemplo, eu cheguei lá no supermercado Canedão e falei assim, ó, eu queria falar com o Raoni, ele é o gerente aqui, não é? Sim. Cara, eu queria falar com ele. O cara já me levou direto nele, porque eu já sabia o nome dele. sabia que o cara era gerente, então eu já tive muito mais abertura de ir falar com o gerente dessa forma. Então, eu ligo no estabelecimento, passo ele lá naquele local e falo, cara, eu quero pôr uma cesta ali. Ligo antes, ó, qual que é o nome do gerente? Então, já te dá mais abertura chegando, falando o nome. E aí, cheguei lá e vou falar o quê com o Raoni? Chego lá, oi Raoni, tudo bem? Eu trouxe um presente aqui para você. Logo de cara, gente, o cara não me conhece, eu já falo isso. Por quê? Eu vou ativar o gatilho da reciprocidade. Oi, Raoni, tudo bem? Eu trouxe um presente aqui para você. O que eu levo de presente, pessoal? Uma luva de silicone, um gel dental. Depois que eu me apresento, oi Raoni, tudo bem? Eu trouxe um presente aqui para você. Entregue para ele o gel dental. O cara já vai ficar meio assim. O que eu vou fazer? Eu sou o Lourenço, executivo de expansão de uma empresa multinacional. E eu gostaria de fazer uma parceria com você. E já adiantando, você e o seu cliente não terão nenhum custo. Pessoal, eu já dei para ele um brinde. Quando eu já falei para ele que eu dei um brinde, que eu sou executivo de uma grande empresa multinacional. E eu gostaria de fazer uma parceria, onde ele não vai gastar nem um real. E ele só vai me responder, qual seria essa parceria? Aí eu respondo para ele. Eu gostaria de presentear o seu estabelecimento com uma cesta de produto. Essa cesta será para você sortear para os seus clientes. Eu deixarei essa cesta de produtos aqui no seu estabelecimento e você vai escolher um ticket médio para o seu cliente ganhar um cupom e concorrer à cesta. Então, o que eu fiz, Raoni? Toma aqui seu brinde. Estou disposta a dar essa cesta de produto aqui para você sortear para os seus clientes. Você não vai gastar nem um real. Seu cliente também não vai gastar nem um real. Então, você vai escolher um ticket médio de compra. Aí, pessoal, onde pega o segredo desse negócio? Do ticket médio. Você pergunta para ele, qual que é o ticket médio de compra aqui do seu estabelecimento? O cara fala assim, ah, o ticket médio aqui é em média de, vamos supor, um restaurante. R$15. R$15? Então, Raoni, o gerente, cara, se o seu ticket médio é R$15, o que você acha da gente jogar esse ticket médio seu para R$18, para R$18 em compras aqui dentro e quem chegar nos R$18 ganha o cupom. Ou seja, pessoal, você acabou de aumentar o ticket médio do cara em R$3. Ai, Lourenço, R$3 é tão pouquinho. É pouquinho? Se der 300 pessoas, aí, 300 pessoas compreendendo o cupom, 300 pessoas vezes R$3, se aumentou o lucro do cara, R$3 vezes R$300 é R$900. E se é um estabelecimento que passa mil pessoas no mês, mil pessoas vezes R$3 que você aumentou do ticket médio, é R$3 mil. Você acha que o gerente ou o dono do estabelecimento não vai crescer o olho? Ele vai crescer o olho. Peraí, eu estou ganhando uma cesta de produto onde eu não vou tirar nem R$1 do bolso, esse maluco está falando para mim de eu fazer um ticket médio de R$15 ir para R$18, eu vou lucrar R$3 a mais e vai passar aqui mil pessoas no mês? Peraí, R$3 mil. Eu pago dois funcionários. Então, essa é a nossa visão, pessoal. Nós da RinoD, a gente tem que vender a visão fora da curva para esses caras. A gente tem que vender para eles isso, que a gente entende do negócio que a gente está propondo para ele. Então, o ticket médio é X? Então, peraí, você vai aumentar o ticket médio para X e Y, e o Y vai ser seu lucro sem você tirar nenhum real do bolso. Então, é aí onde você fisga o cara para pegar ele, para ele aceitar a proposta da cesta. Então, aí eu vou e falo para o cara, a única coisa que você vai precisar fazer é pedir para o seu atendente preencher um cupom com o nome e o número do telefone, o número do telefone do cliente. Observação. Observação muito importante. Quando você está fazendo isso para o gerente ou para o dono, é muito importante você virar para ele e falar assim, indicar quem que é a pessoa que vai ficar responsável por preencher o nome e o telefone desse cliente. Ah, vai ser aquela fulana ali que é a caixa do meu estabelecimento. Então, é muito bom você perguntar para ela assim, eu posso dar um presente para ela porque ela vai ficar responsável por esse preenchimento? O que você faz, pessoal? Vai lá no caixa, na bolsa do caixa, e fala para ela, ó, fiz uma parceria aqui, o gerente está junto aqui, o dono está aqui e você vai só ter que colocar o nome e o telefone. Mas por você estar fazendo isso, eu vou te dar um brinde também, tá? E esse brinde? O que você vai fazer com esse brinde? Você vai falar para a pessoa e buscar esse brinde no seu escritório. Onde é o seu escritório? Na franquia. O Jim, o Claudemir, o nosso duplo diamante, fez isso com a menina daqui do restaurante, ele deu um brinde para ela, um batom, ela foi lá, comprou um perfume, uma base. Ele vendeu para ela lá dentro da franquia. A menina vai começar e falou assim, ó, só vou te entregar o brinde lá no meu escritório. A menina chegou lá, viu o tamanho da nossa franquia daqui do Caneto, assustou com o tamanho, ele deu um brinde para ela, vendeu para ela um perfume e a menina agora já quer ver o plano. Então, é muito importante você fazer essa jogada, tá? Beleza. Qual que é o seu papel? Você mostrar para o dono do estabelecimento e mostrar para a moça do caixa o cupom. O cupom, como que é? Somente o nome e o telefone. Por que somente o nome e o telefone? Eu e o Jim e a Janice, a gente fez muito teste. Se a gente for colocar o endereço, a menina vai ter que parar de atender para colocar o nome, a pessoa vai achar chato. Então, o nome e o telefone, nesse momento, é suficiente. Lourenço, o endereço é importante? É importante, mas não é suficiente, não é legal nessa hora. Porque a pessoa está ali passando o cartão, ela quer pagar e ir embora. Então, ela vai lá e coloca o nome e o telefone e vai embora. É simples. Então, Lourenço, e esse cupom, o nome e o telefone aí? E a data? Por que a data? Porque se for um trabalho em equipe, por exemplo, você colocou no supermercado do João, na panificadora da Maria. Pode ser que o cliente que frequenta no João e frequenta na Maria, pode ser o mesmo. E pode ser que quem colocou a cesta no João foi o Paulinho japonês, um exemplo. E quem colocou na Maria foi o Jim. Então, pode ser que o nome choque. Então, a gente colocou a data, por quê? Porque quando a gente for fazer o convite, a gente determinou que a data que preencheu o primeiro cupom tem direito de convidar. O convidado vai ser do Jim, ele que preencheu a primeira data, dia 11. Do Paulinho foi dia 12. Então, o Jim tem direito. A gente determinou isso. E por que, Lourenço, que vocês mandou fazer carimbo? Porque o bloco, quando você manda rodar muitos, muitos blocos, de uma só vez, fica mais barato. O custo fica mais barato para esse bloco. Então, a gente mandou colocar o carimbo, a gente mandou fazer um carimbo, a gente colocou aí Lourenço Borges, o meu telefone, e o meu Instagram. O cara já vai embora com as minhas informações. Vai que ele quer comprar produto de mim depois. Ou ele quer ver se esse... Quem que é esse Lourenço Borges na rede social? Aí o cara vai lá ver que eu já ganhei cruzeiro, resort, e o cara começa a me seguir e se interessa por rindo dele. Então, a gente colocou isso aí para ficar mais barato o custo, certo? Beleza. E aí embaixo, a data do sorteio. A gente comprou aquele carimbinho datador, determina lá com o estabelecimento a data certinha e coloca o carimbo. Então, nós mandamos fazer um carimbo com o nome e mandamos fazer um carimbo e compramos o carimbo datador. Pronto. Fazemos mais de 120 blocos, genérico. Ah, por que não colocou já o seu nome, Lourenço? Não dá, não dá para fazer isso. Ia ficar caro. Então, a gente fez de uma forma genérica para atender todo mundo. Cada um compra seu carimbinho e dividimos o carimbo datador para todo mundo. Então, todo mundo usa o carimbo e pronto. Beleza? Então, eu mostro para a pessoa, o seu trabalho aqui vai ser simplesmente o cara comprou, estabeleceu o ticket médio, vai ser só para encher o nome, o telefone e a data. Tirou. Ah, Lourenço, posso fazer uma urna? Pode. Só que a gente fez de uma forma que não precisa nem de urna. Já destaca que entrega a via para a pessoa e a gente fica com o canhoto. E é muito bom e importante frisar aqui. Terminou de preencher esse bloco, eu preciso desses canhotinhos aqui. Porque é nesses canhotos que eu vou ter controle de quem passou aqui. Só que aí, pessoal, o cara pode perguntar. Sei que vocês devem estar pensando assim. Pô, mas e aí? Lourenço, o cara do estabelecimento pode perguntar para você assim. Por que você quer esses nomes e telefone? O cara lá do estado do Canedão me perguntou. Me perguntou o gerente. Mas para que você quer o nome e o telefone? Eu virei para ele e falei assim. Raoni, você vende maquiagem aqui dentro do seu supermercado? Não. Você vende shake? Não. Então, eu estou montando uma carteira de cliente e eu preciso desses nomes e telefone para mim simplesmente ter novos clientes para o meu negócio. Aí o cara falou assim. Bicho, tu é espertinho, hein? Eu falei assim. Ai, tem que pensar, né, cara? Você não vende isso? Vende? Não. Então, eu não vou te atrapalhar. Vou? Não. Falei, então tá bom. Então é isso. Então eu expliquei dessa forma e continuei, certo? E depois, Lourenço, dos cupons preenchidos? E depois dos cupons preenchidos? Aí vem mais trabalho, viu, gente? Os cupons preenchidinhos, nome, telefone, tudo bonitinho. Preencheu tudo? Preencheu. E agora? O que eu vou fazer? Aí vem o terceiro passo. O terceiro passo, o que é? É hora de separar e organizar e digitar isso, gente. Por quê, Lourenço? Vocês vão entender o porquê. O poder de eu ter isso digitado para mim. Vocês vão entender. É hora de eu separar tudo isso. Vai dar trabalho? Vai. Só que como se diz o nosso imperial Bruno Borges, tudo que dá trabalho deixa rico. Não é verdade? Então é hora de separar e organizar e digitar. E aí? Aí foi um caso que a gente fez lá em Rondonópolis. Olha o tanto de cupom. Mais de mil cupons no restaurante do Cristiano. Depois juntou eu, a Lívia, Denilson, o Cristiano. E a gente foi fazer esse trabalho separado. De separar, né? Separar tudo, gente. Tudo, tudo, tudo. Dá trabalho demais, Lourenço. Mas deixa rico. Tudo que dá trabalho deixa rico. Então, olha só. O que depois disso? O que a gente vai fazer? A gente vai separar nas planilhas. Eu, Lívia, Denilson, o Cristiano, Henrique. Uma galera. A gente juntou todo mundo e começou a fazer isso. O que a gente fez, então? A gente se separou na planilha no Excel. A gente criou grupos. Grupo de quê? Grupo de 50 pessoas. 50 nomes. Por que 50 nomes, Lourenço? Eu quis criar de 50 para ficar mais fácil o controle para mim. Então, de 50 nomes, a gente coloca o quê nessa planilha? O nome, o sexo, o telefone. E aí colocamos aqui uma celulazinha confirmada e acompanhante. O que é isso? Para vocês ter o controle para onde a gente ia convidando, certo? Lourenço, mas por que eu vou separar por sexo, masculino e feminino? Porque tem algumas palavras no script que você pode usar no masculino, no feminino. Então, a gente separa para saber a forma certa de enviar o script certinho. Então, por exemplo, depois de separado tudo, a planilha está tudo ok, está tudo bonitinha. Então, as planilhas estão aqui. Nome, sexo, telefone confirmado e acompanhante. O que eu vou fazer depois de separado? Vem o quarto passo. Qual que é o quarto passo? O quarto passo é a hora de convidar. O convidar é muito importante. Lourenço, mas e aí? Eu não entendi. Você deixou lá a sexta, marcou a data do sorteio, fez o sorteio, pegou os nomes, e coloquei ele na planilha, e agora eu vou convidar para quê? Como assim? Pessoal, quero que vocês entendam o seguinte. Esses contatos, cada um vai trabalhar de uma forma, tá? Não estou aqui falando que eu sou 100% certo. Tem gente que vai questionar, falar assim, ah, mas eu não quero fazer dessa forma. Faz do jeito que você achar melhor, tá bom? Eu só quero deixar para você claro que a gente está fazendo dessa forma e está tendo resultado. Está tendo resultado. Lourenço, o que eu vou fazer, então? A hora de convidar. O que a gente vai fazer? O convidar é por meio de ligação ou WhatsApp. Só que aí a gente pensou no seguinte, cara, para me convidar, eu estou com a lista aqui, lá do Cristiano, deu umas mil pessoas em Rondonópolis. Como que eu vou convidar agora 200 pessoas? Separei quatro grupos de 50, eu, a Lívia, nós todos, a equipe inteira, separamos quatro grupos de 50. Vamos convidar somente 200 pessoas. Somente 200 pessoas. Mas e aí, como convidar? Pessoal, eu, como se diz, sou engenheiro, faço conta rápido. Se em cada ligação a gente fosse fazer um minuto, um minuto e meio convidando, a gente ia demorar aí mais de 200, 300 minutos ligando. Então, a gente pensou assim, cara, vamos fazer de uma forma mais simples? Uma forma mais simples assim, vamos ver qual vai ser o resultado disso? Então, depois dos nomes nas planilhas, aí eu quero ensinar para vocês um macetezinho que a gente fez. Então, o aplicativo chamado SA Contatos Light, é um aplicativo. Depois dessa planilha preenchida, com o nome e o telefone, tem como você jogar para dentro do seu celular, sem precisar de você adicionar nome por nome no seu telefone. Ele adiciona todo mundo de uma vez só. E esse aplicativo, chamei-se a Contatos Light, de graça. Tem para Android, tem para o iOS, né? Samsung e também para os iPhones. Esse aplicativo, você pode exportar e também importar. Ele pode pegar a sua lista de contatos que está dentro do seu celular e jogar para fora, para o Excel, e pegar do Excel também e jogar para dentro do seu celular. Quando você for importar, ele vai te perguntar para onde você quer salvar esses novos contatos. Aí fica uma dica, fica uma dica preciosa. Onde você quer salvar? O que a gente fez? Eu não quero misturar esses contatos, Lourenço, esses contatos do restaurante, da padaria, da farmácia, do supermercado, com os meus contatos pessoais. Eu não quero. Para isso, eu comprei um chip novo e instalei o WhatsApp Business. Ah, Lourenço, roda dois WhatsApp dentro do celular? Roda. O WhatsApp normal com o seu número pessoal e o WhatsApp Business. Ah, Lourenço, mas no meu celular não cabe dois chips. Não precisa. Você só precisa colocar o chip dentro de um celular. Aí, na hora que você for buscar desse WhatsApp Business, ele vai mandar um código de verificação. Mandou o código de verificação, você coloca o código, já pode arrancar o chip, guardar o chip no bolso e já vai estar rodando o seu WhatsApp Business. Só que o WhatsApp Business, na hora que você faz isso, ele vai te perguntar assim, da onde você quer buscar os seus contatos. Aí fica a dica. Se você colocou a cesta de produto na padaria, se você tem 200 nomes, coloca assim, João Padaria, Maria Padaria, José Padaria, Luciano Padaria. Coloca já assim, para você identificar quem que é as pessoas da padaria. Então, nesse WhatsApp Business, você vai falar para ele assim, eu quero que você busque isso aqui, lá do Gmail que eu acabei de criar. Aí ele vai lá e vai buscar todos aqueles contatos lá, a padaria que você acabou de criar dentro do Gmail. Certo? Feito isso, feito isso, o que vocês vão fazer? Começar o script. De ligação ou por mensagem. Agora eu vou mostrar para vocês o script que a gente utilizou do Cristiano, lá do restaurante. Certo? O que a gente fez? A gente criou a mensagem e WhatsApp Business, eu, a Lívia, o Henrique, Denise, Cristiano, a gente fez uma ação massiva, nós todos da equipe, e disparamos. A gente ia fazer um jantar no sábado à noite e a gente começou a fazer isso na quarta-feira. Quarta-feira começamos a disparar isso aí. Qual que é o convite? Caro cliente, sou o Cristiano do restaurante Bom Gosto, localizado na rua tal, 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 do lado da prefeitura. E quero lhe agradecer pela confiança. No final do mês, de março, você participou da campanha Sexta Premiada, realizada no meu restaurante. Como houve somente um ganhador, pensei em sortear a dez convites de jantar empresarial no meu restaurante. No sábado, 13 do 4, 2019, sete e meia da noite. Contudo, o seu nome foi sorteado. Posso confirmar a sua presença? Por gentileza, realizar a confirmação até amanhã, às cinco horas. Atenciosamente, Cristiano Ito. Beleza, feito isso, vocês devem estar pensando assim, ah, Lorena, mas eu fiz a parceria lá com a padaria. Tá bom, o que vocês podem falar? Oi, fulano de tal, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer por você ter preenchido o cupom para concorrer à cesta de produto lá do da panificadora Maria. Haja visto, fulano, aí pessoal, é script, aí vocês vão criar. Aí, fulano, haja visto que houve somente um ganhador. Pois, fiz a parceria lá com a panificadora e nós, nesse momento, estamos convidando mais dez, sorteando dez convites para um coquetel de negócio que vai acontecer tal dia, tal horário. Você tem interesse em participar? pessoal, é claro, o cara fala assim, pô, velho, isso é gatilho mental. O cara fala assim, pô, eu não ganhei a cesta, agora os caras estão me convidando para um coquetel de negócio, pô, agora o cara está me convidando para um jantar empresarial, pô, agora o cara está me convidando para ir no... Gente, quem não gosta de ganhar? Todo mundo vai? Não, todo mundo não vai. Só que aí, vocês vão mostrar para vocês o funil. Vocês têm que entender o funil. O funil é muito importante a gente entender. Então, o script a ser usado vai depender da forma que você está trabalhando. Por exemplo, a Janice está com uma lista agora na academia de 300 pessoas. 300 pessoas, o que a gente vai convidar? A gente vai convidar, oi, fulano, tudo bem? Você preencheu um cupom para concorrer a uma cesta de produtos da Rinodê que aconteceu aí na academia, tal, 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 e, porém, só teve um ganhador que foi o fulano. Olha aí a foto do fulano. Porém, sorteamos aqui 10 pessoas para fazer uma degustação da nossa linha de bem-estar aqui no nosso escritório. Pronto. Ai, por exemplo, meninas, mulheres, olha só. Ô, fulano, tudo bem? Fizemos aqui, você preencheu o cupom lá no supermercado, tal, 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 porém, você não ganhou, porém, você acaba de ganhar uma limpeza de pele que vai acontecer numa tarde de beleza exclusivo somente para as mulheres. Você tem interesse em participar? Gente, vocês podem fazer quantos scripts vocês quiserem, utilizar da forma que vocês quiserem agora. Você já tem a nome e o telefone. O nome e o telefone então é muito importante vocês fazerem isso. Tá bom? Então, eu sei que vocês devem estar pensando assim, nossa, dá muito trabalho, Lourenço. Nossa, dá muito trabalho. Mas vamos aos resultados. Vamos entender. A gente fez lá em Rondonópolis. Olha só quantas pessoas deu lá. Olha só quantas pessoas. A Lívia deve estar online aí, Cristiano. São provas aí. Olha só. A gente deu 20 e poucas pessoas confirmadas, porém, todas elas a gente abriu para levar acompanhante. Deu 90 pessoas nesse jantar. 90 pessoas. Lotou. Lotou, 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 lotou. Foi loucura. Foi doideira. Foi doideira isso aí. Então, agora vamos simplesmente. Ah, Lourenço, eu fiz aqui, mas eu não quero fazer jantar, não quero fazer coquetel, eu quero ir um por um. Gente, vai dar certo? Vai. Você vai trabalhar que nem um burro. Vai trabalhar que nem um burro e nos 200. Faz a ação massiva, junta a liderança, faz jantar de negócio, não fica caro, não. Fica 100 reais por liderança. É barato demais. Faz coquetel de negócio, junta a liderança e faz a parada. Ah, eu vou convidar para uma caseira. vai dar certo? Não vai dar certo. Por quê? O tchan é o quê? Você acabou de ganhar um convite para um jantar empresarial. Aí que está o chama. Ah, eu vou chamar para ir no teatro. Para, gente. Para, não vai funcionar, não. Você tem que pegar o cara pela barriga. Pela barriga, pelo estômago. Comer de graça, todo mundo quer. Todo mundo quer comer de graça. Certo? Então, é... Ah, Lourenço, eu quero convidar as pessoas para a PN. Vai funcionar? Cara, vou ser sincero para vocês. Pode acontecer que vai funcionar, mas pode ser também que não vai funcionar. É muito melhor você direcionar para um jantar, algo exclusivo, que o cara foi selecionado, sobrou, sorteei, e dez credencial para um jantar e você foi o escolhido. Cara, até eu vou comer de graça. Até eu vou. Entendeu, gente? Então, é tudo de jeito. Quem já foi em Caldas Novas sabe como é que é. Os caras falam, você gostaria de ganhar um jantar? Gostaria de ganhar um almoço? Gostaria de ganhar um tanque cheio de gasolina? Aí todo mundo, eu gostaria de comer de graça. Aí vai lá, eu ouvo dez minutos de uma palestra chata querendo vender o apartamento, aí você vai embora. Mas você foi lá por causa de quê? Da comida? Ou por causa do tanque de combustível? Ou por causa de alguma credencial em clube? É assim ou não é? Eu já aconteceu isso. Lá no Lagoa Park, lá de Caldas Novas, eu já fiz isso. Fui lá, comi, enchi o pandu e basei, sem comprar nada. Mas como você está fazendo um plano bem mostrado, divulgando o produto, dali vai sair ou como ou vai sair novos clientes. Tá bom? E aí? Depois do jantar, a Lívia está aí, né? A gente sabe como que é. Como que a gente faz? A gente, lá em Rondonópolis, a gente fez o quê? Pessoal, acabou de mostrar o plano, a gente alinhou todo mundo entre nós. Pessoal, acabou de mostrar o plano, a apresentação, nós, consultores, estamos proibidos de comer. Nós só vamos comer depois. se sobrar comida, a gente come, se não sobrar, depois a gente vai no pit dog. O consultor quer ir comer junto com o convidado, não é assim. Acabou a apresentação, mostra a mesa de produto, mostra os chás, a gente já faz degustação do chá, as tortas de frango, os bolos, tudo junto, junto com a verinha, a gente já vai fazendo tudo isso, tudo junto. Viu os produtos? Liberou o jantar? Acabou o jantar? O que a gente faz? A gente faz o quê? O consultor vai na mesa, senta na mesa com o convidado, vai na mesa lá com o convidado e já vai com o bloquinho de pré-cadastro, nome, já vai pegando os pré-cadastro e atrás. Essa é a técnica que a gente está usando, viu, gente? Essa técnica que a gente está usando já para mostrar para as pessoas que a maioria das pessoas não entram no R&D e falam assim, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei vender, eu não sei nada, fica assim, meio vago, vou entrar, vou investir, mas e agora? O que eu vou fazer? Fica meio perdido. Então, a gente já mostra isso aqui na ficha de pré-cadastro. A gente já fala assim, cara, você achou legal, você achou tudo, você gostou do produto? Aquelas perguntas de fechamento, certo? Aí a gente fala assim, cara, mas você entendeu como é que você vai recuperar seu investimento? Você entendeu? O cara fica meio assim, o cara fica meio assim, o cara fica assim, pô, como é que eu vou recuperar meu investimento? Aí a gente mostra para o cara, cara, como recuperar o seu investimento? Exemplo, como o top é 2.199, dividido em 5 vezes, de 439,80 reais. Aí a gente já vai com isso aqui pronto, na fichinha. A gente vira para o cara e fala assim, fulano, você conhece 5 amigos que necessitam emagrecer, que gostaria de perder peso? Aí o cara fala assim, cara, eu conheço 5 amigos, você conhece mesmo? Lucas, conheço. Qual falou o nome para mim? Aí vai falar lá, o Lucas. O que o Lucas é? Amigo. Então tá bom, Lucas. Qual que é o número do telefone do Lucas? Beleza. Aí eu vi ele, fala assim, cara, qual outro amigo? Ah, o Matheus. Qual outro amigo? Ah, o Claudemir. Ah, o Wesley. Ah, o Fernando. Pega o telefone de todo mundo, gente. Na hora lá, tem que fazer isso. Certo? Qual que é o kit de emagrecer? A gente já explica. Cara, hoje eu eduto um kit básico, tá? Sem café, sem Slimax, sem dois shakes, o básico. O cara vê que não é caro fazer isso. Então eu explico pra ele, cara, o kit de emagrecer é o georredutor, que é 58, o shake 98, o chá de limão 82, o café verde 69. Isso aqui dá 307 reais. Então nós vamos vender pro Lucas, que você falou que precisa emagrecer, pro Matheus, pro Claudemir, pro Wesley e pra Fernanda, certo? Fulano, vamos chamar aqui que o cara é o Rodrigo. Rodrigo, você tá entendendo que antes de você tirar o seu combo top, antes de você tirar esse combo, nós já vamos atender a necessidade dos seus clientes. Antes de você entrar, nós já vamos montar a sua lista pra quem que a gente vai vender esse combo. Isso mesmo, nós vamos vender antes de você entrar. Certo? Vender assim, gente. Antes do cara entrar, a gente já vai fazer a lista pra quem a gente vai vender. Eu viro pra ele e falo, Rodrigo, você conhece cinco amigos que gostam de perfume? Ele vai falar o nome e o telefone. Rodrigo, você conhece cinco amigos sua que usa batom? Ele vai falar o nome e o telefone. Rodrigo, você conhece cinco amigos seus? Aí, vou dar um exemplo só desses três aqui, tá? Esses três necessidades aqui. Rodrigo, vamos lá. Cinco pessoas comprando esse kit de 307 vai dar R$1.535,00. Certo, Rodrigo? Certo. Cinco amigos seus comprando perfume vai dar R$694,00. Certo, Rodrigo? Certo. Rodrigo, cinco amigos sua comprando maquiagem vai dar R$168,00. Certo? Certo. Rodrigo, então vamos somar comigo. R$1.535,00 mais R$694,00 mais R$168,00 vai dar R$2.397,00. Pagou o seu combo? Não pagou, Rodrigo? O cara vai falar pagou. E aí, você tá dentro ou não? Ah, eu vou pensar. Rodrigo, deixa eu te falar, se você não entrar, eu já tenho o nome e o telefone de todos os seus amigos. Se você não entrar, eu vou vender pra eles. Você tá dentro ou não tá na parada comigo? Aí já acontece o fechamento, galera. Aí já começou, o cara já passou o nome e o telefone de todo mundo. Se ele não quiser, você já tem o nome e o telefone de todos os amigos dele que ele falou que precisa de emagrecer, que precisa, que gosta de perfume, que gosta de maquiagem. Quem vai estar perdendo é ele. Só que ele vai entrar. Sabe o que? que ele vai entrar. E você vai falar pra ele assim, Rodrigo, eu sei que o gel, o shake, o chá, o café verde exige uma experiência. Só que eu sei fazer isso. Eu vou com você na casa de cada amigo desse aí e vou fazer a ficha de avaliação com você. Eu vou com você, porque eu tô te patrocinando. É eu que vou com você. eu vou na casa desses cinco amigos que gostam de perfume e nós vamos vender esse perfume. E nós vamos nos cinco amigos que gostam de maquiagem. O que você transmitiu pra pessoa? A pessoa com confiança. Você sabe o que você tá fazendo. Você sabe, você conhece do seu produto, você sabe como que fecha, você sabe como que vende. A maioria do problema das pessoas é que elas não transmitem segurança no fechamento. Então, se você fizer isso pro cara e ele não quiser, você tem mais 15 nomes pra você vender produto. Então, a lista nunca acaba. Nunca acaba. Beleza? Então, essa é uma dica já de fechamento, já na ficha de pré-cabato. Beleza? E aí? Vamos entender o funil de conversão? O que é o funil de conversão? Vamos entender quantas pessoas eu devo convidar? Quantas pessoas eu devo ligar? Quantas pessoas eu devo mandar mensagem? Quantas pessoas vão me responder? Quantas pessoas vão no jantar? Vocês têm que entender isso aqui. Isso aqui é muito importante. Funil de conversão. Se não entender o funil, não vai entender. Aí vai falar assim, nossa, eu convidei 20 pessoas pro jantar. Vai dar alguém? Ninguém. Não vai dar ninguém. Então, por isso que a lista é infinita, porque você vai ter um montante de gente pra você ligar. E a boca do funil, ela é muito grande. A boca do funil, ela é gigante. Mas o finalzinho dele é pequenininho. Então, por isso que tem que entrar de monte na boca do funil, pra sair pouquinho. Então, vamos entender. O que é o funil de conversão? Vamos lá. O funil de conversão, como que é? Vamos supor. Igual lá em Rondonops, a gente fez isso. 200 mensagens disparadas. Entre mensagem e ligação. 200 mensagens, a gente disparou. 87 pessoas. Por que é bom eu fazer isso no Excel? Porque eu tenho controle. Eu vou ter controle pra quem que eu liguei, pra quem que eu mandei mensagem. Ah, enviado. Ah, 87 respondeu, ok. Ah, não tenho interesse, não posso. De 200 pessoas, pessoal. 200 pessoas respondeu. De 200 pessoas, desculpa, que a gente enviou a mensagem. 87 deu sinal de vida. Fumaça. Abonou pra nós. Sinal de vida. Sinal de vida. Tô aqui, tô vivo. Ah, obrigado pelo convite. Não posso. Dessas 87 pessoas que deu sinal de vida, 43 deu presença confirmada no jantar. Olha que doido isso. 87 deu sinal de vida, 43 falou, não, eu vou, posso levar minha esposa, posso levar meu filho, eu posso ir, tarará, posso ir mesmo? 43 pessoas falou assim, eu vou. Eu vou. Só que dessas 43, todo mundo foi, gente. Não, não vai. 25 compareceram. 25 comparecimentos, 25 famílias, pai de família. Só que a gente não falou que liberou pro acompanhante, esposa, filho, pai, mãe. Por isso que deu 90 pessoas. Se cada um levar 4 pessoas dessas 25 famílias, já dá 100. Deu 90 pessoas. E a conversão pra Combo Top? Entrou? Tá entrando. Vai entrar. Tem 7 pessoas no gatilho lá em Rondonópolis. 7 pessoas lá. esperando o fechamento, empurrão. Acho que o UMA já fechou agora. Entendeu? Tá fechando. Aqui em Senador Canedo, a gente já fechou 4 pessoas do jantar passado que a gente fez. Tá fechando? Tá fechando. Então, vocês têm que entender primeiramente o funil de conversão. 200 mensagens, 87 deu sinal de vida, 43 presença confirmada, 25 comparecimento. E vai dar a conversão? Vai fechar. Então, pessoal. Ah, Lourenço, não sei mexer no Excel. Faz no caderno. Compre o caderno Ata lá e risca. Nome, telefone. Vai dar mais trabalho? Dá. Mas na rede da gente, a gente encontra pessoas melhor que a gente. A gente encontra pessoas melhor que a gente. Tem pessoas fera no Excel, pede, cara, mas ele não tem muito tamanho. O mais difícil é de ir, tá? Depois quem tem do Excel faz uma fórmula, um filtrozinho ali e o trem vai embora. Certo? Então, pessoal, é muito importante entender o funil de conversão. Se não entender o funil de conversão, não vai entender. Então, se convidar somente 10, só você fazer a porcentagem aí, ó, de 287, deu sinal de vida, 43, 25 compareceu. Aí eu vejo muita gente falar assim, nossa, hoje eu convidei 3 pessoas pra vir no teatro e não vem ninguém. Porque não entendeu o funil de conversão. Não vai dar ninguém. Tem que convidar no mínimo 20. Pra 5 confirmar, pra 2 ir. É assim. É assim. É uma lei dos números. Daniel Show fala muito bem. Lei dos números. Se não entender a lei dos números desse negócio, não vai entender. Então, 25 pessoas viu. Vamos supor que fechou 5 combo top. 5 combo top. 5 combo top. A cada 10 entra um, certo? 25 pessoas viram. E se fecha 5 combo? Tá ruim? Tá excelente, gente. Tá excelente. A taxa de conversão tá excelente. Só que tem que entender o funil. Porque se não entender o funil, fazer o passo a passo bonitinho, tudo certinho, tudo esquematizadinho, chamar o cara pra um coquetel, chamar o cara pra um jantar. Ah, Lourenço, mas eu não quero investir. Lida que não quer investir 100 reais num jantar de negócio e não merece ser diamante nesse negócio. Essa é a verdade. Não merece, não. 100 reais o cara vai ali, vende dois perfumes e reinveste no negócio com um jantar de negócio. Junta 5 lida, é 500 conto. Essa é a verdade, viu gente? Tô falando pra vocês aqui, não tô bravo não, viu? Tô falando pra vocês a real. O empresário que não investe no negócio, o empresário que não investe no negócio, o negócio dele não cresce. O cara que não quer investir no negócio dele, por isso que ele não cresce. Ele não cresce, ele tem que pôr o dinheiro na frente, tem que fazer, tem que convidar o cara pra um negócio diferente. O cara tá cansado só de arroz com feijão, tem que chamar o cara pra um coquetel, coquetel empresarial, um jantar empresarial, os caras gostam disso, de comida. Então, vocês têm que entender a funil de conversão nesse momento. Beleza? Então, no mais é isso. Luciano, se estiver me ouvindo aí, eu não sei se é pra mostrar o treinamento de... o treinamento de... a ficha de avaliação. Se estiver me ouvindo aí, Imperial, responde, por favor. Tá aqui já engatilhada, aí eu sei que manda. Você pode mostrar ou não? Pessoal, no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado. Dá top aí, ó. Tô te ouvindo, tô te ouvindo sim, Lórez. Você consegue aplicar ela em quanto tempo? Ah, eu vou explicar o principal. Eu acho que eu consigo explicar ela em 10, 15 minutos no máximo. Você que manda, Imperial, se eu faço ou não faço? Arrocha. Arrocha. Porque a ficha de avaliação vai ser o complemento desse fechamento do Excel aí pra galera. Então, vai complementar. E a gente vai aplicar apenas pra quem tá aqui. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Imperial falou, vambora lá. Vamos lá. E nós vamos passar no inbox de todos que estiverem aqui. Então, vamos lá. Vamos pra segunda parte aqui. Quem gostaria de fazer mil reais por semana com venda? Mil reais por semana com venda. Eu vi um treinamento e eu resolvi colocar em prática. Tá? Mas, primeiramente, Luciana, a gente tem que saber se a galera gostou aí do outro treinamento, que agora já é outro treinamento. Coloca top lá no YouTube. Então, vamos lá. Quem aqui gostaria de fazer mil reais com venda, né, por semana? De que forma? Pessoal, todo mundo aqui conhece alguém que precisa perder peso. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Você conhece alguém que precisa perder peso? É lógico, conhece. Então, vamos lá. Qual que é a forma que a gente utiliza? Qual que é a forma que a gente utiliza? Por exemplo, vou mostrar o que eu fiz com o Lohan, que é amigo meu. Gente, adianta sair no cara que tá gordinho oferecer pra ele desodorante? Claro, pode ser o cara usa, sim. Mas é muito melhor sair no gordo vendendo pra ele um produto pra emagrecer. É muito melhor sair no cara que tá com calvície caindo o cabelo vender pra ele Femilift. Atender a necessidade. O seu carro anda ou com etanol ou com gasolina. Adianta pôr água nele? Não adianta pôr água, não. A necessidade do seu carro é gasolina ou etanol. Então, o cara que tá acima do peso é vender pra ele a linha de emagrecimento, bem-estar. Então, primeira coisa, como que funciona? O script. Script. Pelo WhatsApp. Olha só como é que eu funciono. Oi, amigo, tudo bem? Boa tarde. Aí o cara me respondeu. Olá, Lourenço. Boa tarde. Lohan, queria te fazer uma pergunta. Posso? Claro, meu amigo. Lohan, seguinte, estou fazendo uma pesquisa e gostaria de saber se você conhece alguém que gostaria de perder peso. Se o cara tá acima do peso, na hora, ele vai falar. Fala só o que o Lourenço respondeu. Cara, KKK, conheço muitos, inclusive eu. Aí eu, KKK, você realmente está precisando? Ele, muito, Lourenço, pra falar a verdade. Amigo, hoje estou me especializando nessa área de ajudar amigos a terem mais qualidade de vida. E eu gostaria de apresentar o meu projeto. Lembrando, não terá custo. Como assim? Que projeto é esse? Aí eu vejo um amigo que está tendo resultado. esse aqui é o Anderson da nossa rede de Minas Gerais. Ele autorizou, viu, gente, a foto, autorizou mostrar. Então, ele autorizou. Aí eu mandei a foto do Anderson. Esse amigo da foto se chama Anderson. Eliminou 20 quilos em dois meses. Aí eu vou e mando outra foto. Essa aí é a minha irmã Janice. 14 quilos em dois meses. Aí eu quero, nossa, esse cara aí emagreceu com esse projeto? Ah, Janice, eu lembro dela. Bom demais, hein? Aí eu falei, sim, sim. Mas como funciona? Achou interessante esses resultados? Aí o cara, fiquei curioso agora. Cara, demais. Já fiz com muitas... Cara, demais. Achou interessante o resultado? Aí ele respondeu, cara, demais. Já fiz muitas coisas e nunca deu certo. Aí eu já perguntei para ele assim, ó, o que você acha melhor? Você dá um pulo aqui no meu escritório ou eu passar na sua casa para te mostrar como funciona? Lembrando, não terá custo. Eu quero apenas te mostrar como funciona. Aí o cara perguntou, aonde fica seu escritório? Posso ir lá? Fica de frente à praça criativa. Consegue dar um pulo aqui hoje? Aí o cara, nossa, Lourenço, hoje não dá, amanhã... Lohan, amanhã eu consigo te atender no período da manhã. Você consegue? Não, estou livre depois das 16. Gente, olha só. Olha só o que eu falei para ele. Lohan, devido à quantidade de pessoas que estão aderindo ao projeto, vou verificar na minha agenda se estarei, se terei horário para te atender. Já te respondo. Pessoal, eu não tinha ninguém, eu não tinha nada, eu não tinha ninguém, ninguém, mas eu fiz de difícil para o cara. Eu fiz de difícil, de difícil. Aí o cara, ok, então, não aguardo. Aí eu vou responder ele depois de um tempinho, depois de 10 minutos que eu respondi. Lohan, verifiquei que a agenda consegui te encaixar às 16h30. Pode ser, o cara? Ótimo, manda a localização, mandei a localização e o cara foi lá. Quando o cara foi lá, eu fui mostrar para ele agora o quê? A ficha de avaliação. É o que eu vou mostrar para vocês aqui rapidão para a gente já finalizar o treinamento. Tá? A ficha de avaliação, a ficha de avaliação funciona assim, certo? Então, vamos lá. Como que é a ficha de avaliação? A ficha de avaliação, eu vou perguntar para o cara aqui os dados dele, cadastral, se que é aqui no Excel, os dados dele, nome, telefone, endereço, tudo bonitinho. E aí eu vou perguntar aqui os hábitos alimentares para ele. que horas que você acorda? Aí vai falar para mim lá. Ah, oito horas. Seis horas. Seis horas. Aí eu vou preencher aqui. Lourença, ela funciona somente no Excel automatizado? automatizado? Sim, que ela tem uns códigos binários aqui, muito doido, que é o Claudemir, o Jim, o Jorginho, da esposa da Clenira, da franquia, e a Janice, fizemos aqui. Gente, ela faz uns cálculos muito doidos, tá? Então, ela funciona no notebook e no tablet, tá? Então, eu tenho um tablet, eu uso no tablet hoje para ficar mais fácil, acabei, salvo como PDF e já envio para o carro. Pera que você acorda, tá o horário. Pera que você toma café, tá o horário. O que você come? Aí ele fala para mim, quanto que custa isso? Aí eu vou aqui e coloco. O que você come no período, durante o período da manhã, entre o café da manhã? Vou fazendo as perguntas, o cara vai me respondendo, eu vou responder. Ele vai me respondendo e eu vou colocando o quê? Os valores. Por que os valores, Lourenço? Porque lá no final, vocês vão entender. Vocês vão entender aonde eu vou pegar esse cara para dentro do meu negócio. Certo? Ah, gasta 5 reais com o café da manhã. Depois do café da manhã, entra o período da manhã ali, eu como um negocinho que custa 2 reais. Ah, eu costumo almoçar, dá uma média de 18 por dia. Ah, beleza. Lancha à tarde? Lancha. Lancha, coxinha e coca-cola. Ah, legal. Isso aí custa quanto? Ah, 5 reais. O que você janta? Ah, espetinho na rua, bebe o refrigerante. Uma média de 15 reais. Ah, beleza. Sente vontade de comer algo antes de deitar? Sim. Aí, vou perguntando, certo? O cara vai me respondendo. O cara vai me respondendo tudo tal, com horário, que hora que come, que hora que deita, quanto que custa. O cara vai me respondendo, gente. E aí eu vou fazendo tudo em cima disso. e aí aqui ele já vai me somando, tal. Quanto você gasta no final de semana. O cara vai me falando, certo? O cara vai me falando, tudo bonitinho. Ah, eu gasto uma média de 30 reais por final de semana. Então, quando chega aqui embaixo, o cara já me fala, já deu aqui pra mim, ó. Esse cara gasta 1.154 reais. 1.154 reais. O valor gás por dia de 38 reais, certo? Aí eu pergunto a idade, a altura, o peso, algumas perguntinhas que tá aqui, que tá óbvio, é só responder. Certo? E aqui vem o tchan da nossa planilha, tá? É nossa mesmo, gente. Esse aqui não é meu, esse aqui foi a gente criou pra todo mundo usar, esse aqui não é meu, o dia que eu redigitei esse aqui, depois sentei com o Dinho, a gente teve a ideia de criar, né, pra todo mundo, não é meu, é pra todo mundo usar. Quem usa ganha dinheiro, né? Tem gente que não vai usar. Tem gente que vai usar e vai ganhar dinheiro. Mas é assim mesmo. Aqui vem o ponto-chave da nossa planilha, tá? Ponto-chave. O que é o ponto-chave? Vocês estão vendo aqui embaixo produtos sugeridos? Aqui embaixo os produtos sugeridos, os produtos sugeridos, ele vai falar pra você o que a pessoa pode usar, o que a pessoa não pode usar. De acordo com as respostas que ela vai dar aqui em cima, tá? Então, por que a gente fez isso? Porque, por exemplo, quem não sabe muito do produto, e claro, gente, vocês têm que comer essa linha. Quem vai se... Quem vai querer mexer com essa linha tem que estudar demais essa linha. Eu fui em mais de 10 treinamentos, vi mais de 10 vídeos, eu estudei muito, já nisso é prova, que eu me dediquei a aprender cada produto desse, pra que que serve, como que usa, contra indicação, o jeans também sabe disso. Comi os produtos pra entender como que funciona cada produto, como que pode, o que que não pode. Vocês têm que estudar, certo? Então, a planilha já vai te ajudar da seguinte forma. Como que ela vai te ajudar? Ela vai te ajudar aqui, ó. Tá tudo não aqui, ó. Tá vendo aqui? Tudo não. Diabetes, hipertensão, cardíaco. se o cara tem diabetes e ele responde sim, sim, eu tenho diabetes. Isso aqui, gente, é pra filtrar. Pra você saber qual produto usar com aquele cliente. Se o cara tem diabetes e ele fala sim, olha só o que que vai acontecer. Vai sumir os chás. Sumiu dali os chás. Ah, Lourenço, quem tem diabetes pode usar o chá? Quem tem diabetes não pode usar, não? Não pode, gente. A não ser que o médico fale, não, pode. Por quê? Porque ele é a açúcar do nosso lá, né? É da malto. Malto dextrina. Não sei se fala assim de jeito mesmo, malto dextrina. Ele é adoçado através da malto dextrina. Então, não pode. Não pode. A não ser que o médico fale, não, pode sim. Mas, aparentemente, a Rinode não recomenda. Todos os treinamentos não recomendam. Então, se o cara falou sim, sumiu lá o chá. Se o cara falou, você tem hipertensão? Não. Aí o cara fala, sim. O que que sumiu? Olha lá o que que sumiu, ó. Sumiu café verde. O cara que tem hipertensão não pode. Ai, Lourenço, mas não sei o que lá, eu acho que pode. Gente, tá escrito lá que não pode. A não ser que o cara vai lá, leva pro médico dele, o médico dele fala, não, pode sim. A dosagem aqui, tarará, não vai fazer nenhum efeito. Eu não vou fazer isso. Se o cara já fala pra mim que tem, eu já falo, não, cara, que você não pode, não. depois acontece qualquer coisa, eu vou ser responsabilizado por isso. Então eu não faço isso, tá? Hipertensão, você tem? Sim. O cara fala, ah, você é cardíaco? Sim. Opa, você é cardíaco? Some lá o café slim, café imunity, tá? Vai sumindo. Ah, você tem problema digestivo? Sim. Ah, você tem alergia a frutos do mar? Alergia a frutos do mar, você tem? Sim. Some o quê? O Slimax. O Slimax, ele tem o quê? Quitosana. A quitosana é retirada de ossoesqueletos, né, de crustáceo, frutos do mar. Então não pode. Se o cara tem alergia a frutos do mar, sim, vai sumir. Não pode. Por que a gente fez isso? Porque sem querer, gente, a gente esquece, a nossa cabeça esquece, é falha. Aí você esquece de perguntar pro cara, você tem alergia a frutos do mar? Aí você esqueceu. Aí o cara chega em casa, mete dois de manhã no Slimax, toma dois na hora do almoço, dois na janta, no outro dia o cara tá todo empolado, cheio de alergia, e o cara começa a ficar doido, e aí vai descobrir o que que é. O cara tinha alergia a frutos do mar. Então não pode. Então não pode. Certo? Então tem que saber isso também, tá, gente? Intolerância à lactose. Talvez você tá vendendo um shake pro cara, você esquece de perguntar pra ele, cara, você tem intolerância à lactose? Não, eu quero vender. Vender de louco, louco, né? Por dinheiro, pelo lucro, 40%, 50%. Tem isso, gente? Tem isso? Tem gente só que empurrar produto. Eu falo pro meu cliente, bem sério e honesto, falo, cara, se for pra você deixar esse produto lá na sua prateleira, deixar ele em cima da sua bancada, e não usar, eu prefiro que você nem compre esse produto de mim. Porque o meu produto não vai fazer milagre. Se você não usar, e não seguir tudo certinho, não vai dar certo. Depois você vai sair falando pra todo mundo, Lourenço me vendeu um produto que não funciona, eu engordei muito mais. Então, eu sou bem claro com a pessoa que eu tô vendendo esse aqui. Eu já falo claro pra ele, bicho, que ó, tô te mostrando esse aqui, se você não seguir a risca, não vai dar certo. Não adianta você falar que o meu produto não funciona. Então, essas perguntas é crucial pra isso, gente. Você tem intolerância à lactose? Sim. Sim. Olha o tanto de shake que vai sumir. Aí o cara não pergunta isso, não pergunta se o cara tem intolerância à lactose, vende pra ele shake de chocolate, vende pra ele shake de morango, vende ovo carb, vende baunilha, vende caputino, no dia o cara tá passando mal, dor no estômago, e não sabe por quê. Não sabe por quê. Porque você não fez as perguntas certas. O cara falou, você tem intolerância à lactose? Sim. Opa, qual que é o shake que eu posso vender pra esse amigo meu? O de banana e o de açaí com guaraná. Pronto. Simples assim. Certo? Depois disso, aí eu vou fazer algumas perguntas aqui, gordura abdominal, né? Tirar aqui intolerância à lactose, não tenho. Se o cara tem prisão de ventre, gente, qual o produto que a gente tem? O Yogo Fiber. É importante você perguntar pro cara, porque a perca de peso tá auxiliada, né? O cara vai fazer o número dois normalmente. Então, você tem que perguntar pra ele, cara, você vai no banheiro normalmente? Você vai uma, duas vezes por dia? Não. Um dia sim, um dia não. Rapaz, é difícil. Então, cara, à noite, eu vou ter que colocar pra você aqui, ou à noite, todo almoço, café da manhã, não importa. Eu vou ter que colocar pra você aqui o Yogo Fiber. Ele é a base de fibras, tem inulina, vai ajudar a regular seu intestino e vai desprender isso aí, meu amigo. Você vai fazer o número dois e vai ajudar aí também na... vai ajudar aí também na questão do... que perde de peso, tá? Então, pessoal, aqui algumas perguntas que você vai fazer sim, não, sim, não, ele vai simulando, tá? Vou ficar muito tempo aqui e aqui, ó, que eu ocultei, eu vou mostrar pra vocês agora de novo que eu ocultei aqui. Eu tô apanhando aqui pra voltar. Vou dar Ctrl Z aqui. Só pra vocês entenderem aqui, ó. Aqui, quando você coloca o peso da pessoa lá em cima, ele já vai puxar aqui embaixo peso, altura e já vai calcular o IMC da pessoa. Lá em cima, você perguntou pra pessoa quantos litros de água ela bebe. Ela falou, olha lá, dois litros. Só que o IMC dela tá 34, ela tá tipo obesidade e a pessoa, segundo o Lucas Veríssimo, que é um nutricionista que deu uma... fez uma apresentação aqui, ele recomendou e falou que o certo é você tomar 35 ml de água a cada quilo que você tem. Então, a pessoa respondeu lá, eu bebo dois litros de água. Ou seja, o que que tá acontecendo? Dois litros de água só que ela bebe. Só que pelo peso que ela tá, ela tem que consumir três litros e duzentos de água por dia. Então, tem que fazer isso. Tem que fazer isso, mostrar pra pessoa, tá? Depois de tudo, aí você vai montar pra ele lá o programa sugerido, sugerido. Você vai falar pra ele, cara, você tem que tomar o Slim Marks, que hora que você acorda, que hora que você toma café, tá o horário. Você vai pôr lá o chá de limão, a quantidade de água, vai dosar tudo pra ele, tudo bonitinho aqui, tá? É o programa sugerido. E aí, não vou entrar muito em detalhe nisso aqui agora, por causa do horário, tá bom? E aqui embaixo vem a chave do negócio. Aqui embaixo vem a chave. De acordo com o que ele respondeu pra nós, de acordo com o que ele respondeu pra nós, ele tá gastando R$1.154,00 com alimentação, R$38,00 por dia, certo? Com o programa que a gente vai sugerir pra ele aqui, dois shakes, café da manhã, e janta, Slim Marks, esfoliante, e o gel redutor, tudo aqui, esse programa, o kit top de emagrecimento, é R$643,00. Aí o cara vai falar, nossa, mas é caro, aí você mostra pra ele aqui já, já tá calculando, aqui ó, você gasta isso, na Rinode, você vai gastar R$643,00, você vai gastar R$21,00 por dia, certo? Certo. O cara vai falar assim, nossa, que diferença, aí você vai falar, tá vendo aí, do lado, R$321,00, se você se cadastrar, claro, o cálculo aqui tá errado, viu, porque é 40%, aí, depois eu vou arrumar aqui, mas aí, vai ficar aí, R$400,00, um exemplo, você vai mostrar pra ele, caro, se você quer se cadastrar, se você se cadastrar, você compra por R$400,00, mas a pergunta é, você gostou de tudo que eu fiz com você, eu vou te acompanhar, tirei seu peso, tirei sua medida, você achou bacana, achei, você gostou, gostei, tem interesse em fazer, é bom fazer, você tá vendo aí quanto custa? Vai ter gente, pessoal, que vai falar pra você assim, ah, é caro, aí, esses dias, o amigo meu falou pra mim, é caro, eu falei pra ele, mano, de verdade, você acha caro isso aqui? Ah, acho, aí eu olhei pra ele, falei assim, cara, deixa eu te falar, de verdade, você prefere gastar R$643,00, esse mês? No próximo mês, no próximo mês, perder, sei lá, 20 quilos que você tá precisando, investir em você, você prefere depois, gastar R$15.000,00, pra fazer um cateterismo, pra desentupir suas veias, escolha sua, velho, do que te mostrando o programa, eu falei pra você, que não ia ter custo, sei que não, só que, você deu obesidade, tipo 3, velho, o risco de infarto, é daqui pra ali, a escolha é sua, cara, eu tô aqui pra te ajudar, te orientar, te ensinar a fazer isso aqui, você vai ter, não só uma pessoa que vende, produto pra você, você vai ter uma pessoa, que vai cuidar do seu bem estar, da sua qualidade de vida, por acaso tem alguma roupa, que você vestia, que você hoje não usa mais, porque não serve? Tem? Pois é, daqui 3 meses, se você seguir tudo que eu tô te falando, você vai olhar pro espelho, e vai falar assim, cara, tô usando aquela roupa, que eu queria usar, você acha caro então, cuidar de você? Você acha caro investir 21 reais, pra você ter qualidade de vida? Você acha caro então, você, simplesmente, deixar de lado a sua saúde, o seu amigo? e eu vejo que você tá precisando, e eu tô aqui pra te ajudar, a fazer esse programa, e posso dividir pra você, em duas vezes ainda, isso no cartão, você topa o desafio? Vamos fazer junto? Todos os dias, eu vou te ligar, e vou te acompanhar, se você quiser, eu tô pronto pra te ajudar, e te ensinar, beleza? Só que tem um detalhe, você tem cinco amigos, cinco amigos, que gostaria, que tá nesse mesmo problema, gostaria de perder peso, você tem cinco amigos? E vai falar, tem, então, eu vou com você, nesses cinco amigos, fazer isso, e em vez de você, comprar esse kit de mim, eu vou nesses cinco amigos, e esses cinco amigos, vai comprar direto de você, e aí você já vai tirar, o seu combo top, e já vai recuperar, o seu investimento, você topa? Topo. Foi assim, gente, que eu fechei a Yara, foi assim que eu fechei o Douglas, foi assim que a Yara, fechou dois dela, viu? Então, eu tô falando pra vocês, algo que eu não faço não, tô falando pra vocês, algo que eu faço, e põe em prática, eu fechei, quatro combo top, com essa ficha de avaliação, beleza? Então, pessoal, no mais, é só isso, o tempo tá estouradíssimo, eu queria agradecer, Luciano Lemos, a liderança, Claudemi, pela parceria, tamo junto, obrigado a todos vocês, espero que vocês tenham gostado, e bora colocar em prática, nada adianta treinamento, se ninguém colocar em prática, eu falei pra minha equipe, essa semana, em Senador Canedo, falei, ó, vocês já estão, com ferramenta de pegar lista, com ferramenta de pegar prospecto, com ferramenta de venda, com ferramenta de mais, o que tá faltando é ação, e sem ação, não adianta a gente colocar o titã do nosso lado, se a gente não tiver ação, então, coloque em prática, tudo que foi passado hoje, eu tenho certeza que, o time Luciano e Luciana Lemos, vai crescer ainda mais, porque eu quero ver Luciano e Luciana Lemos, como imperial diamante elite, porque o seu dia, que eles for pra imperial diamante elite, eu já serei duplo diamante, ou quem sabe, duplo diamante elite, tamo junto, Lourenço Borges falando, Obrigado, e rumo ao topo, tá contigo, imperial? Fala galera, fala galera, eu já vou fechar aqui, Lóris, parabéns, parabéns, incrível, incrível aí, liderança, foram uma hora e vinte minutos, uma hora e vinte minutos aí, que a gente tá aqui, falando com o Lourenço aqui, incrível essa, essas duas ferramentas, as cidades que a gente colocou, é, um, tá, tão tendo resultado muito forte, e, eu só quero, só encerrar mesmo, pessoal, pra não ser cansativo, e vamos falando nos grupos, obrigado, 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 eu tô falando meio que grog aqui, porque eu tô ouvindo, uma voz e falando outra aqui, nós estamos em duas telas, eu, o Lourenço aqui e o Évito, mas parabéns, tamo junto, obrigado, obrigado, obrigado e vamos pro topo, valeu, o foco é fazer caseira, fazer evento, mostrar plano, e com essas ferramentas, vai facilitar demais. Tamo junto! Imperial, só pra avisar a galera aí, que a live vai ficar gravada, e se a galera quiser fazer depois, vai ficar um link salvo aí. top, tamo junto, valeu, valeu, Imperial, tamo junto, obrigado a todos, e forte abraço. Perfeito, Évito, isso aí vai servir de material, essa planilha aí, essa planilha, nós vamos deixar ela aí. Bom demais, bora! E...